Chiara Fernanda Rodrigues Braga foi nomeada pela Prefeitura de Caxias como a nova Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres. Graduada em Serviço Social, pós-graduada em Políticas Públicas, Saúde e Educação, pós-graduada em Docência do Ensino Superior, Chiara Braga também é articuladora do selo Unicef em Caxias. Durante o aulão itinerante na Beira Rio, ela falou sobre o novo desafio. O coração transborda de gratidão pelo reconhecimento, pela valorização sempre já venho dentro da gestão trabalhando com essa questão da valorização dos direitos das famílias, da sociedade caxiense e agora segmento específico que é a mulher. Então eu agarrei com bastante alegria essa oportunidade e eu vou procurar dar o meu melhor para que eu possa continuar cada vez mais contribuindo com a gestão do município. Chiara Braga também já foi coordenadora da Proteção Social Básica na Assistência Social, secretária adjunta e secretária da Assistência e Desenvolvimento Social. Ela tem como adjunta Mayara Silva, que também destacou a importância da nova responsabilidade. Nós fomos convidadas à frente da pasta da Secretaria da Mulher e nós estamos muito felizes com esse trabalho, com essa nova missão que nos foi dada, defender os direitos das mulheres e nós estamos muito felizes, queremos dizer que nos doaremos o máximo para defender os direitos das mulheres, entendeu? E nós vamos dar o nosso melhor e fazer acontecer o melhor dentro de Caxias com essas mulheres lindas, porque lugar de mulher é onde ela quiser.